Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast, um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação em nuvem. Segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer compreender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou nas redes sociais. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Service. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Visor Podcast.